Olá, amigos do Manto Juventino. Estamos aqui para a sessão semanal de unboxing. Essa caixa nos foi enviada pelo Marcelo Cotinda. Vamos abri-la. Bom, o que nós temos aqui? Uma camisa número 9, número costurado, o escudo bordado da atleta. A camisa é muito bonita. Tem um autógrafo. Há um amigo, nome tão pouco difícil, parece Coca, com muita estima, Geraldo. E o número 9, o número do Geraldão. Bom, obrigado, Marcelo. Curtam este vídeo, inscrevam-se no canal e nos sigam nas redes sociais. Até a semana que vem.